E nós estamos recebendo aqui no estúdio do Bancada Piauí o pré-candidato à Prefeitura de Terezina pelo Partido Novo, o professor Tony Kerley. Boa tarde, professor. Bem-vindo à nossa bancada. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na Antena 10. Boa tarde a todos os terezinenses que nos assistem nesse momento. Bom, professor, quero trazer um pouco aqui do seu currículo. Sua pré-candidatura foi lançada já no mês de outubro do ano passado. Já são sete anos, sete meses, trabalhando o seu nome por Terezina. Mas vamos aqui trazer um pouco do seu currículo. Doutor e mestre na administração, economista, professor universitário há 13 anos e também é empreendedor. Eu quero saber o que foi que estimulou o senhor a entrar nessa disputa por um cargo público e também essa filiação junto ao Partido Novo. Bem, o primeiro ponto é que eu sou filiado ao Partido Novo, recebi o convite do partido para participar do processo seletivo. Porque no Novo nós temos esse ponto diferente dos demais partidos. Existe um processo seletivo para os pré-candidatos. Passei por todas as seis etapas, desde entrevistas locais até entrevistas no Diretório Nacional. E depois de todo esse processo, a gente vem fazendo esses sete meses de caminhada. Mas a principal motivação gira em torno desse sentimento de indignação com toda a situação que está a nossa cidade de Terezina. Eu acho que todos os terezinenses concordam que a gente tem um modelo de gestão que não tem funcionado. E isso foi o que me fez ter aceitado esse convite e me colocar, enquanto professor, como você falou, economista, uma pessoa que nunca esteve na política, querer fazer uma mudança verdadeira pela cidade de Terezina. Tá certo. Eu queria perguntar, já que o senhor falou sobre sua indignação e tudo mais, eu começo. O que o senhor tem diferente em relação aos outros candidatos? Por exemplo, o doutor Silvio, que já foi prefeito de Terezina. Fábio Novo, que já é deputado e vem aí com uma sigla que tem o próprio governador. Bem, o primeiro ponto, Wesley, é que a gente se coloca como oposição ao PT, se coloca como oposição ao Centrão, que é esse grupo político que faz parte do doutor Silvio Mendes. E a gente se coloca como oposição a todos esses grupos políticos tradicionais. A gente enxerga que esse modelo político, ele está falido, a sociedade não aguenta mais. Eu tenho percorrido as comunidades da cidade de Terezina, visitando todos os dias. E o que a gente escuta das pessoas é uma verdadeira indignação. Você chega para conversar, as pessoas, ah, não quero receber político aqui na minha casa. E aí eu me apresento, olha, eu sou um professor, sou um cidadão como você, nunca fui político antes. E a gente tem combatido esse modelo tradicional. Esse modelo do Toma Lá da Cá, que de fato você tem cada vez mais acordos políticos, a política parece um balcão de negócios, enquanto os outros pré-candidatos. Esse é o nosso principal diferencial. Enquanto que os outros pré-candidatos estão discutindo quantos vereadores nós já temos, quantos chefes políticos nós já temos, todos os dias nas nossas redes sociais, a gente discute um problema da cidade de Terezina e coloca uma proposta, coloca uma possível solução para aquele problema. A gente vem, contrapor esse modelo da velha política, esse modelo que já está falido e que as pessoas, o cidadão comum, não aguenta mais. Professor, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo à bancada Piauí. Existe uma relação que ela não é determinante, mas ela é probabilística. O eleitor, historicamente, ele tem medo do que é novidade, ele tem receio do que é novo, então costuma sempre ter aquele padrão de voto, ou votar nas mesmas pessoas que estão buscando reeleição, ou pessoas que já tenham ali uma ligação política, uma linhagem política muito forte. Eu queria saber como o senhor quer dialogar com esse tipo de eleitorado especificamente. De que maneira? Como o senhor está falando com essas pessoas? Primeiro ponto é que não é o Tony, não é o João, não é a Maria. Eu represento, o professor Tony representa os cidadãos terezinenses, então eu represento um sentimento, esse sentimento de indignação com a política, em que você tem todo esse modelo de toma lá da cá dos partidos, buscando essas lideranças em troca de um contra-cheque, em troca de um cargo político. Quando eu comecei, sete meses atrás, as pessoas me perguntavam, mas o que é que ele está querendo com isso? Em que momento é que ele vai se vender para um desses grupos tradicionais? Em que momento é que ele vai negociar a troca do apoio dele por uma secretaria? Será que ele quer ser o vice de alguém? E passados sete meses, a gente tem caído na graça e no coração do terezinense, porque as pessoas têm percebido, e eu tenho repetido isso, nós não estamos em busca de nenhum cargo. Você não vai me ver em nenhum momento defendendo nenhum desses grupos políticos tradicionais. Inicialmente disseram, ah, ele está colocado ali pelo grupo do PT, ou está colocado pelo grupo do doutor Silvio. E depois, quando a gente fez críticas a ambos os modelos, porque a gente entende que esses modelos, independente da pessoa, é mais do mesmo. Então, você vê em Teresina sendo governada num modelo de gestão, já há 30 anos que é falido. As pessoas falam, às vezes, da administração atual, que ela é um desastre, como se Teresina antes vivesse num país do mundo das maravilhas. E a gente antes tinha problemas na saúde, tinha problemas na educação. Então, o que a gente tem representado é esse modelo alternativo a essa política tradicional. Então, tanto do governo do PT, quanto do Centrão, que é representado pelo doutor Silvio Mendes. Se você pega, por exemplo, o grupo que ele faz parte, que não é a pessoa, é o modelo político que está falido. Esse modelo tradicional, se você pegar o grupo que ele faz parte, o partido dele é a União Brasil. O Ciro, que apoia ele, é o PP. O vice dele, que é o Jeová, é do Republicanos. Esses partidos já têm ministérios no governo Lula, já têm ministérios no governo federal. E o novo, a gente se coloca como a verdadeira oposição. Então, não adianta você dizer que é oposição quando o dinheiro que é financiado nessas campanhas vem lá de cima do próprio governo federal, vem desse apoio a Lula. Então, a gente tem colocado como essa alternativa é diferente, que quer um modelo diferente de todos esses grupos tradicionais. Professor, então, diante disso, o senhor descarta a possibilidade de alianças, do Novo, da sua candidatura com outros partidos? Vai de chapa pura? Inicialmente, eu te confesso que a gente acredita que a busca por alianças no processo eleitoral, isso é um processo comum, isso é comum na política. A gente, do Partido Novo, só temos uma resolução nacional que não podemos fazer nenhuma coligação com partidos de esquerda, porque eu não tenho vergonha nenhuma de assumir o espectro político que eu faço parte, que é um espectro político da direita, enquanto que você tem outros pré-candidatos que têm vergonha de assumir a sua posição política. Mas, quando a gente começou a conversar e dialogar com outros partidos de centro e de direita, todos eles começavam a falar em estrutura. Mas qual é a estrutura que você tem para dar para a gente? E a gente começou a ver que esse modelo é um modelo de interesse. O que é a estrutura que eles tanto falavam? É dinheiro. E a gente não comulga dessas ideias de colocar, estar junto a um grupo político em troca de alianças para negociar uma secretaria. Eu pergunto, por exemplo, os outros pré-candidatos que lá atrás, quando eu comecei sete meses atrás, também colocaram seus nomes à disposição e que depois foram barganhar um apoio político, foram barganhar uma secretaria, foram barganhar uma vice de um outro, o que que levou eles a fazer isso? Quando você pega o Jeová Alencar, por exemplo, que foi vice, que é pré-candidato a vice do doutor Silvio Mendes, ele tinha praticamente mil cargos na prefeitura, ele estava ali como numa subprefeitura, digamos assim, a Saad Sul, o terceiro maior orçamento, o quarto maior orçamento da cidade de Terezina, atrás apenas da saúde, da educação e da ETURB. Então, como é, o que que faz uma pessoa largar a prefeitura e colocar-se como apoiador de um pré-candidato desse? Será se não teve nenhum negociato por trás? Eu me faço essa pergunta e coloco essa pergunta para o terezinense. Então, todos esses modelos, seja esse modelo do PT, seja esse modelo do doutor Silvio, a gente tem reforçado que são modelos iguais. Se colocam como oposição, mas é só um teatro das tesouras em que se colocam ali como oposição e é o modelo do toma lá e dá cá tradicional que a gente já conhece. O senhor falou agora há pouco sobre dinheiro. Nós não queremos dinheiro que vem lá de cima, de Brasília, para fazer campanha, mas dessa vez o novo vai usar o fundo eleitoral. O senhor mesmo, a gente trouxe aqui essa informação na bancada. E o senhor também fez uma proposta, alguns meses atrás, dois, três meses atrás, que foi muito polêmico. Tarifa zero no transporte público. Depois só tirou o vídeo. E aí depois, Fábio Novo, pré-candidato também, trouxe a mesma proposta. Qual a diferença entre essas propostas da dele e a do senhor? Bem, o primeiro ponto, Wesley, foi interessantíssimo você colocar isso para a gente esclarecer para os ouvintes. O Partido Novo sempre foi contrário e sempre será contrário à utilização de dinheiro público em campanhas eleitorais. A gente é totalmente contra isso do dinheiro do cidadão, dos impostos dos contribuintes serem gastos com o Santinho e com compra de apoio político. A gente foi até o STF para devolver o fundo partidário e o fundo eleitoral. Não conseguimos o fundo partidário. colocamos como proposta, como projeto de lei os nossos deputados federais para que esse dinheiro fosse para a saúde, para a educação, para a segurança. Só que pela legislação, todos os outros anos, quando a gente devolveu, o dinheiro do fundo eleitoral foi para os outros partidos. O Novo vai utilizar agora pela primeira vez, mas vai continuar tentando via projeto de lei ou indo ao STF devolver esse dinheiro para que vá para o contribuinte. Agora, enquanto não for aprovado os nossos projetos de leis, ou enquanto o STF não aceitar que esse dinheiro vá para a saúde, para a educação e para a segurança, nós vamos utilizar agora pela primeira vez, que se não utilizarmos vai ser redistribuído pelos outros partidos. E quanto ao que você falou do transporte público, da questão da tarifa zero, nós fizemos uma análise econômica, enquanto economista que sou, num quadro, esse vídeo que você mencionou, mostrando que é possível sim existir a tarifa zero. Então, desde que existam esforços conjuntos da prefeitura, do governo do estado e dos deputados. Por quê? O sistema hoje, ele é subsidiado. Metade da passagem que você que está nos assistindo agora paga no ônibus, metade do valor é pago por você e a outra metade é pago pela prefeitura. Então, a prefeitura, ela já paga 50%, ou pelo menos deveria pagar, porque a atual gestão tem dado calote. Paga mês sim, mês não. E isso gera todo esse problema que faz com que as empresas tirem os ônibus de circulação. Mas sem entrar nesse ponto, voltando à tarifa zero. Então, o nosso modelo subsidiado, em que metade a prefeitura paga, metade o cidadão paga, esse 50% em que o cidadão paga, nós mostramos que, se o governo do estado, ele reduziu o ICMS do combustível a zero, se ele reduziu o ICMS das peças de manutenção, como freios, amortecedores, pneus, por exemplo, se reduzir certas despesas administrativas que estão lá na planilha. Essa é uma conversa um pouco mais complexa que leva um pouco mais de tempo. E se, somado a isso, a gente tiver uma emenda dos deputados federais, que são 10 nossos deputados federais, de 3 milhões de anos, ou uma emenda de 1 milhão de ano dos nossos deputados estaduais, essa conta fecha. E aí o cidadão não precisaria pagar a tarifa zero. Então, isso depende da prefeitura e do esforço conjunto. Agora, para chegar a essa conclusão, Wesley, eu fiz reuniões com o Sintetro, Sindicato dos Motoristas e Cobradores, reuniões com o CETUT, reuniões no TCE, eu fui até o TCE, fui recebido pelo presidente, tive um dia inteiro com os auditores do TCE, vasculhando todas as planilhas, e a princípio, eu te confesso, parecia uma coisa demagoga, mas depois de fazer as contas, a gente viu que é possível. O que a gente tem criticado é que alguns colocam essa proposta, um pré-candidato coloca essa proposta, e a gente defende, olha, se o governo do Estado coloca essa proposta, então que faça logo, se depende do governo do Estado. E o outro pré-candidato, o doutor Silvio Mendo, disse que não é possível, mas ele disse que não é possível porque ele não estudou esses números e não foi atrás das planilhas. Professor, estamos falando aqui sobre transporte público, mas a Ceresina também tem muitos outros problemas. E eu queria saber um pouco mais, por exemplo, pelo menos de outras duas frentes que serão prioritárias numa possível gestão sua. De que maneira? Algo bem concreto para que a população consiga visualizar. Em relação à saúde, a gente tem falado que, por exemplo, o teresinense, quando você pega, a gente tem um polo de saúde, um polo privado, que é referência, vem pessoas de outros estados. Então, Beatriz, se você tiver dinheiro, você consegue fazer qualquer consulta e qualquer exame dentro da cidade de Terezina. Por que o usuário do SUS não consegue? E a gente tem defendido que a prefeitura adote o que a gente chama de cartão saúde Terezina, em que o usuário do SUS Terezina, com esse cartão, que seria um cartão disponibilizado pela prefeitura, via cadastro daquelas famílias carentes, ele possa fazer qualquer consulta e exame na rede credenciada. Paralelamente a isso, você tem como transformar o Lineu Araújo num centro de diagnósticos, em que o cidadão, o usuário do SUS, consiga fazer consultas e exames lá, instalando equipamentos como uma ressonância magnética, uma tomografia do coração, que a prefeitura tenha um serviço próprio de endoscopia e de hemodiálise para pacientes em tratamentos renais. E na alta complexidade, a gente tem defendido que o HUT seja transformado não apenas num hospital de urgência, mas que possa ter também cirurgias de alta complexidade eletiva, para que o usuário do SUS consiga fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo, que hoje ele passa meses, infelizmente tem um problema maior e não consegue fazer essa cirurgia. Mas hoje o HUT, ele já tem uma superlotação. por conta de pacientes que vêm do interior. E isso ocorre porque em 2008, quando você tinha a gestão do doutor Silvio Mendes na prefeitura e do PT no governo do estado, houve um acordo conjunto entre eles de fechamento do pronto-socorro do HGV para que os pacientes da urgência do HGV fossem tratados no HUT. Então a gente defende que o governo do estado auxilie nesse processo e possa reabrir o pronto-socorro do HGV para receber os pacientes do interior e o HUT fique para os usuários do SUS de Teresina. Com isso, ele consegue funcionar com fluidez. Você reduziria ali 30% a 40% do fluxo que existe hoje no HUT de pacientes que vêm do interior do estado. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas tem muitas mensagens chegando aqui a Lúcia Carvalho por exemplo disse que conheceu o senhor gostou muito das suas propostas o Antônio Batista também e outras perguntas perguntas aqui do pastor Flávio e outros tantos como é que as pessoas podem dialogar diretamente com você? Bem, enquanto que outros pré-candidatos tem toda uma assessoria por trás tem toda uma bagagem contra-cheques ali oferecidos eu sou apenas um professor e tenho um processo de pré-candidatura em que eu mesmo converso com as pessoas você pode me mandar mensagem pelo Instagram Tony com dois Ns e Y vai aparecer lá a primeira opção ontem uns garotos só para finalizar rapidamente ontem uns garotos lá da região do Diceu entraram em contato comigo e disseram professor a gente queria que você viesse aqui para a gente mostrar a situação aqui da nossa comunidade ontem mesmo eu fui lá então me coloco à disposição da população e tenho feito essas visitas diariamente do que as pessoas têm entrado em contato comigo então enquanto que os outros têm esse distanciamento da população os políticos eles tradicionais eles se acham como se fossem verdadeiras estrelas a gente defende que existe uma alternativa igual cidadão comum eu tive que acordar hoje quatro e meia da manhã como eu já faço há quase 14 anos para dar minhas aulas passei a manhã ministrando aula enquanto professor universitário e é isso que a gente tem mostrado para o Terezinense que a gente é uma alternativa clara pela primeira vez você vai poder escolher uma pessoa livre desses grupos políticos tradicionais e desses caciques políticos obrigado professor o convite já fica feito para uma próxima vez a gente conversar um pouco mais sobre as propostas fico muito honrado muito obrigado pelo convite agradeço a todos vocês e agradeço a todos os Terezinenses que nos escutaram e agradeço a todos